Bom dia, galera! Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, mano! Daquele jeito, no pique do Goiás! Tô indo trampar, mano! Tô atrasado! Ah, que novidade! Agora quanta novidade, Mike! Você tá atrasado! É, rapaziada! Rapaziada, lembrando que agora é esse final de semana aqui em Londrina tem show do Hungria! No evento Neverland! É, vai ser open bar, mano! E o negócio vai tá da hora! Eu vou tá lá! Então, se você é daqui de Londrina, daqui de perto, é maior de idade e quer comparecer, o link tá na descrição do vídeo da venda de ingressos online do evento Facebook! Então, confirma a presença lá! E só vamos! Só vamos! O negócio, mano, vai tá da hora! Tá ligado? Mano, nesse vídeo de hoje, eu quero falar o seguinte! Se realmente vale a pena o cara tem uma segunda moto muita gente me pergunta mas vale a pena se dessa moto véia do caralho? É isso, a bosta! Vale, mano! Vale? Será que vale? Então, rapaziada, o lance é o seguinte É... Quando você compra uma moto maior de 600 cilindradas seus gastos, meu amigo, aumentam! É, aumenta muito! Aumenta muito, tá ligado? Quando eu comprei minha XJ Olha o painel, rapaziada! Que nós já deu o top speed quantas vezes E eu... Moto louca da porra! É o seguinte, rapaziada! Quando você compra uma 600... Seiscentas! Secentas! Que voz de viado! Ó, seiscentas! Os seus gastos aumentam, mano! Eu mesmo quando eu comprei a minha É... Tinha muito gasto com pneu É... Que mais? Eu fui trocar... É... Os gastos que eu tive pra trocar retrovisor É... Colocar uma manopla esportiva Um manete esportivo Isso aí vai dinheiro pra porra, mano! E... O pneu, velho! Quando eu andava direto na estrada com os caras aí Meu pneu aguentava dois meses, tá ligado? E era seiscentos reais, setecentos Pra XJ É mais difícil comprar esses pneus usados aí e tal E é tudo aí, mano! Tudo aí! Tá ligado? Vixe, mano! Vale muito a pena ter uma segunda moto, rapaziada! Sem sombra de dúvida, tá ligado? A única parte mais foda, assim É que você paga o licenciamento, né? E aquele DPV lá dela O IPVA ela não... Eu não pago mais Ela não cobre o IPVA essa moto Pelo menos Na idade de um dinossauro também, né, filho? É nada Ela tem minha idade Agora aqui não passa, né? Não passa Olha o busão Eu vou encostar no busão aqui Que eu tô com preguiça, rapaziada E... Mano O negócio é zica Não esquece de me seguir lá nas redes sociais Lá no Snapchat E na página do Facebook Que vir que é nóis! Deixa eu sair daqui Que esse caminhão vai jogar fumaça Néis A Tuday, mano A Tuday, eu falava pra você Ela é tão foda Mas tão foda Que eu coloco 10 real de gasolina, meu amigo Mas fala pra você Mas eu ando, hein, mano? Nossa, mano Eu ando muito com a Tuday Com 10 reais, meus unidos Eu acho que ela faz aí Média de 37 km por litro É 37 km por litro Não é brincadeira não, tio E pra você trocar um óleo Você gasta 15 Pra você... Nunca precisei trocar o pneu dela Meu, tô ligado Que o pneu não vai ser mais que 60 Mais que 50 Vai ser isso aí Da XJ, né? Vale muito a pena você ter uma motinha assim Por dia a dia Tirando que, tipo assim Você preserva, né, mano? Você preserva a sua moto maior Também você preserva a sua cara Diante dos bandidos, né? Porque os bandidos veem você passando Todo dia de XJ, mano Ha! Uma hora os caras vão querer te parar Vai! Já aconteceu comigo? Já aconteceu comigo nesse mesmo caminho Que na Itaqui, ó Eu passava de XJ direto, mano Daí Tem um Quebra-mola Dali pra frente Ali e tal Que Sei lá Ficou uns binas loucas lá, né, mano? Onde eu tava vindo trabalhar de madrugada Aquela época que eu trabalhava de madrugada Quem acompanha faz tempo, tá ligado? Ih! Os caras mandaram parar, mano Ih, pá Na maldade Você vai Você tá maluco, tio Nego leva Vamos que vamos, rapaziada Nossa, mano Tô com sono Tô com sono E aí, painel Com as novas O painel tá mais louco que o Batman Você tá maluco, tio Não sei se minha voz tá boa, rapaziada Parece que eu tô com um pouco de dor de garganta aqui Do jeito que eu ando meio sortudo com essa garganta aqui É perigoso ficar doente Opa Opa Trabalhar, né, rapaziada Trabalhar, trabalhar Porque o negócio tá feio pro meu lado Louco, os caras colocaram um carrinho ali atrás, mano O que eu faço pra comprar um desse? Pra não colocar na própria moto Pra os outros me puxar Isso é da hora Tente colocar um carrinho daquele na XJ e meter 200 Com a sogra na garupa Se eu tivesse uma sogra ia fazer isso com ela Que a última que eu tive é te contar Bem a verdade Merecia, hein, bicho Bicho, se merecia Merecia muito Que babo Não sei se a câmera tá ficando boa aí pra vocês Essa câmera nova aí Ainda não entendo muito bem dela É, tá meio perdido, rapaziada Ah, isso Pega nas moral, né, mano Tinha filmado em 1080 por Por 80 frames, tá ligado? O YouTube A configuração do YouTube é de É só até 60 frames Ali eu pensei Falei, mano Se eu filmar em Em 80 frames Em vez de filmar Em Em 60 30 Vai dar certo Porque O YouTube O YouTube renderiza o vídeo Do mesmo jeito Não adianta Tipo assim, né A gente edita vídeo A gente é YouTuber Edita o vídeo Depois você vai postar O YouTube reprocessa ele Entendeu? Então faz ele perder a qualidade Os caralhos E o vídeo que eu filmei Em 80 frames Ficou esquisito Agora eu não sei Se eu precisava renderizar Porque eu não renderizei Ou se o YouTube também não aguentou o baque Eu acho que o YouTube aguenta Tá ligado? Só que eu não sei se ele aguenta Tanto frames Essa bosta Sei lá Tem que ver isso aí agora Porque senão todo vídeo Que não é postado Vai ficar cagado E o pior é que o vídeo Que eu postei lá Ainda com o fluxo Lá da Well Tá meio zoado mesmo Na imagem Não curti não Tá muito No YouTube Tá daquele jeito Tá rapaziada No computador Tá bem foda A imagem Isso que é um esquisito Mas né Mas é isso aí rapaziada Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando Se você gostou Deixa o like Arrebenta o like E até o próximo vídeo Valeu Fui E aí